Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog Leadão e Capacitudo.com.net.org Ó, é uma entradinha curta aqui pra falar o que? Amigo Matheus, lá da Micro Hobby, tá? Canal no Youtube aí, pessoal, do Matheus, Micro Hobby, assina, se inscreve. Por quê? Hoje esse vídeo promete, muito bem feito, tá? Detalhando até uma ferramenta nova. A gente não tá sempre acostumado a utilizar a plataforma do Arduino, a IDE do Arduino pra programar a nossa placa Roduíno e as demais, a Nano, a Mega, enfim. O Matheus ensina como utilizar um outro programa, Open Source, Open Hardware, me parece, que você pode programar. Nós podemos programar agora a nossa placa Roduíno, nosso Arduino Uno e outros nessa plataforma. Programa Freeware, grátis, e não ficamos dependentes da Arduino IDE. E mais, ó, tem código colorido, tem indentação, tem linha, tem tabulação, tem... A gente pode ver o main.cpp, pessoal aí que é mais novato. Então, ah, é isso que é o seu, você é mais... Pessoal, o vídeo tá show. Vou chamar o Matheus porque é com ele que você vai aprender. Vamos lá. Aqui é o Matheus e hoje eu vou dar uma dica de software. Você sabia que dá pra carregar programas no Arduino utilizando o Visual Studio Code? Não? Então fica comigo que eu vou mostrar. Então, pessoal, esse aqui é o Visual Studio Code, é um editor de código e ele serve pra você programar em linguagens como C, C++, Java, JavaScript, HTML. Ele é bem conhecido aí pela comunidade que trabalha com tecnologias web. Mas dá pra gente utilizar ele também para programar, fazer programas para o Arduino. Ele, até eu acho assim, minha opinião, que ele é melhor do que o Arduino IDE. Vamos mostrar aqui, por que que eu acho isso. Primeira coisa que a gente tem que fazer pra poder programar Arduino com o Visual Studio Code é instalar uma extensão. Aqui, ó, nesse íconezinho, a gente clica nele, aparece essa barra de extensions. E nós procuramos por platform.io.ide. Clica nele aqui. No meu caso aqui, ele já tá instalado. E eu tenho um botãozinho aqui pra você instalar. E você instala ele, ó, que nem aqui, ó. Install. Você instala ele, vai pedir pra você recarregar o Visual Studio Code. E você já vai poder usar. Depois de instalar ele aqui, olha, se você, deixa eu tirar aqui, ele vai instalar essas duas aqui, ó. O CC++ IntelliSense, pra você ter o IntelliSense do CC++, que a gente programa em CC++ pra o Arduino. E a plataforma, platform.io, que é a extensão que possibilita nós fazermos sketchs para o Arduino utilizando o Visual Code. Depois de instalado essa extensão, toda vez que você abrir o Visual Code, ele vai abrir essa PIO Home. Que é aqui que a gente vai começar criando os nossos projetos. Ok. Então vamos criar um novo projeto usando o Platform.io pra nós aprendermos a utilizar ele. Vamos criar um Blink da vida, né? Nu. Aí a gente tem que colocar o nome pro nosso projeto e selecionar a placa. Aqui eu vou gravar um Roduíno, que é baseado no Arduino Uno. Então eu vou selecionar aqui o Arduino Uno. Aqui. E usar o Framework do Arduino mesmo. Vou deixar aqui a localização como default, que ele vai gravar lá nos meus documentos esse projeto. Vou clicar em Finish. Ele vai criar o projeto pra mim. Na primeira vez que você for criar um projeto, ele pode demorar um pouco. Porque o Platform.io faz o seguinte. Ele vai baixar todo o código que ele precisa da plataforma que você fez o projeto, na primeira vez que você cria o projeto. Por exemplo, eu vou fazer do Arduino Uno agora, né? Como eu já tinha feito um Arduino Uno, ele já tinha baixado o Framework pra mim. Então, ele não demorou muito, ó. Ele já criou aqui a pastinha com o código pra mim, ó. Já fica aqui em Source Main CTP. Vamos lá. Vamos criar um Blink aqui. O que eu gosto do Visual Studio Code? Que ele vai me dar dicas de código. Olha só. Eu vou setar o Pin Mode. Olha lá. Ele me mostra o Pin Mode. Vou setar aqui o Pin Mode na 13, né? Output. E ele já me mostra o Output. Você só dá Enter. Pronto. Já completou com Output. E no Loop, vou fazer o nosso Blink. É um Digital Write. Vou colocar aqui um Write, ó. Vamos supor que eu não lembre como é que faça, né? O Digital Write. Eu só escrevo Write. Ele vai aparecer aqui pra mim, ó. Olha só, olha. Digital Write. Ah, tá. Beleza. No Pino 13. Hi. Enter. Completou. Olha só como que fica fácil. Vou dar o... Slip. Não é Slip. É Delay, né? Delay, olha lá. Vou colocar um segundo de Delay entre os meus Digital Write. Opa. Já completou pra mim. E vou colocar Low. Beleza. Colocar mais um Delay. Pronto. Blink. Feito. Beleza. Além de fazer o código, você também pode fazer o upload desse código para a placa. Aqui, a minha Roduíno tá conectada aqui com um serial, certo? Tá conectada na minha serial. E o próprio Plataforma.io no Visual Studio Code vai encontrar em que porta que ele está. Primeiro a gente clica aqui nesse check. Ó. Plataforma.io Build. Ele vai compilar o meu código. Compilou. Lá. Deu suces. Tudo bonitinho. E agora eu vou clicar no Plataforma.io Upload. Que ele vai fazer o upload desse código do Blink pra minha Roduíno que tá aqui, ó. Conectada no meu robô de seguidor de linha. Eu vou mostrar depois porque que eu gosto muito do Visual Studio Code. Porque ele deixa o código mais organizado. E aí eu vou mostrar no robô. mas por enquanto vamos só fazer o Blink na Roduíno pra vocês verem que funciona. Olha lá. Ele achou já a porta que tá conectado no meu Arduino e já fez o upload. Olha lá. Eu deu suces e tá aqui a nossa Roduíno fazendo o Blink. Legal. Agora vou mostrar pra vocês porque que eu gosto do Visual Studio Code. Eu utilizo o Visual Studio Code pra deixar o meu código mais organizado. Vamos lá. Eu vou fechar aqui esse projeto. Olha lá. Toda vez que eu fecho o projeto ou reabro o Visual Studio Code ele vai abrir o Plataforma.io. Tá? Ele até aparece os projetos que você criou aqui. Mas eu vou pegar aqui o projeto do meu não é nem do meu robô seguidor de linha. É um teste do circuito do módulo de ponte H que tem uma dupla uma dupla ponte H pra dois motores. Então eu tenho ali um código só pra testar ele. Que é esse HBridgeTest. Beleza. Vou abrir ele aqui nessa pasta. Vou fechar isso aqui. Tá aqui. Olha. como é que fica? Dentro da pasta Source fica o Main CPP que é o cara que é o ponto de entrada vamos dizer assim do nosso programa. Certo? Então olha só esse programa aqui eu peguei da fabricante da fabricante não da Banana Robotics que ele tem ele forneceu esse programa pra gente testar o módulo da ponte H então o que ele faz aqui ele cria um menu na serial onde a gente pode entrar com essas opções colocar o motor pra frente pra trás os dois tipos de parada que o módulo fornece e ainda setar uma velocidade num pino de PWM eu modifiquei esse código aqui com biblioteca eu criei uma biblioteca de driver pro módulo e aí que entra como o Studio Code e o plataforma IO deixa o código mais organizado nessa pastinha lib aqui como eu criei um código só pro driver do módulo tá aqui eu coloquei eu deixei assim dentro de lib drivers l9110s que é o chip que esse módulo utiliza então eu coloquei todas as funcionalidades que eu poderia reutilizar por exemplo num outro código ou até dentro do meu robô do código do meu robô dentro dessa pasta lib drivers então olha só eu começo ele faço uma inicialização dos pinos mudo tem uma função só pra mudar a velocidade tem uma função só pra mudar a direção uma função pra fazer as paradas e uma função de debug pra verificar onde estão os pinos e tal e o que que tá setado no estado do chip né e isso aqui eu posso reutilizar em outro projeto eu posso simplesmente vir aqui nessa lib drivers copiar essa pastinha aqui pra um outro projeto lib drivers e o que que ele vai fazer o plataforma IO vai linkar isso pra mim vai compilar isso pra mim só fazer o include aqui olha só que bonito você não precisa nem dizer em que pasta que ele tá que ele já vai encontrar pra você que você tem um arquivo de driver lá dentro do lib drivers na verdade se você colocar dentro de lib ele já pega tá certo e aí você pode deixar o teu código mais organizado aqui no main cpp olha pra cada opção dessa ao invés de eu setar os pinos toda vez né que eu faço aqui eu só reutilizo o código eu só venho aqui ó chamo o o objeto do meu motor tá vendo primeiro seto os pinos e tal ah isso aqui é outra coisa que eu gosto de fazer também setar os configs que por exemplo se eu mudar isso aqui de plataforma ou então quiser mudar os pinos eu vou ter aqui adentro de lib def configs eu gosto de definir tudo que eu tô utilizando dentro do do programa num arquivo a parte então aqui eu tenho é o config dos pinos lá que eu tô usando porque esse motor funciona assim ele tem duas entradas dependendo do valor low ou high que você seta na entrada ele vai fazer um comando então olha eu até tenho aqui no final desse desse código aqui eu deixei aqui ó eu comentei vou descomentar como é que era o código antigo o código antigo tinha os defines tudo aqui jogado em cima não era um arquivo a parte isso já deixa teu código mais complicado e vai setando os pinos olha toda vez que você chama ó no caso do 1 é fast forward ó tô fazendo digital write tudo de novo faz aqui de novo tudo de novo então o teu código fica complicado e você não consegue reutilizar isso se você fez uma vez dentro de uma biblioteca dentro de uma biblioteca sua pronto é só você pegar e reutilizar em outros projetos e aqui se eu quiser mudar esses pinos depois eu posso se eu quiser mudar aqui por exemplo os pinos de PWM ou digital para outros pinos é só eu modificar aqui eu não vou precisar modificar nada no meu código porque isso só vai no meu código dos drivers eu só vou usar os defines tá certo vamos compilar isso aqui então para ver se vai dar tudo certo se ele vai fazer tudo certinho fez tudo certinho compilou deu sucesso então ele já achou lá a minha biblioteca e como eu estou utilizando ela aqui mesmo estou utilizando a funcionalidade da minha biblioteca beleza então olha ele já pegou automático já compilou isso tudo está compilado agora eu já posso jogar dentro da minha rodoino fazendo plataforma IO upload já achou a porta para mim ele faz isso automaticamente fez o upload e pronto lá eu setei no código que ele começa indo para frente se eu abrir aqui a serial vamos vamos abrir aqui eu sei que está na dev tty usb com essa velocidade porque eu deixei no dev config também olha o config serial balde rede se eu quiser mudar isso aqui é só mudar isso aqui recompilar e mandar de volta mas beleza ok setou fez o debug do meu driver meu código de driver e aqui eu já posso CT reverse posso setar o input sped setar 255 rapidão vou setar só 60 agora fica lento ficou bem lentinho beleza pronto então olha só eu fiz um código de teste para minha ponte chegar deixei ele organizadinho dentro da pasta lib certo e vou poder reutilizar ele no meu projeto do projeto do meu robô seguidor de linha só reutilizando as funções legal espero que vocês tenham gostado dessa dica até a próxima pessoal tchau